Olá, todos bem por aí? Por aqui tá tudo ótimo. É sempre muito bom poder estar aqui com vocês trocando informações. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar e me autodescrever. Eu sou a professora Mirella Botino, professora dos anos iniciais, tenho a pele branca, cabelo loiro abaixo do ombro, olhos verdes, estou usando uma calça vermelha e uma blusa preta, gravando aqui do estúdio da Multirio. E a nossa aula de hoje é um de olho na escrita. Vocês vão ter que ficar bem atentos aí, que a gente vai trazer uns textos diferentes para vocês analisarem. E é sobre uma aula que a professora Raquel já deu aqui para vocês, sobre os marcadores temporais. Então vamos lá? Fica comigo até o final, hein? Bom, os marcadores temporais são aquelas palavrinhas ou expressões que indicam para a gente um tempo na frase, no texto ou numa história. Eles servem para que o leitor possa se contextualizar, saber em que momento aquela história, aquele acontecimento está passando. Como assim, professora? Bom, uma história pode ser narrada no passado, no presente e até no futuro. E isso vai depender do marcador temporal utilizado e também do verbo, né? Da ação daquela história, daquela frase, certo? Eu vou falar alguns exemplos para vocês dos marcadores temporais. Ontem, hoje, amanhã, nunca, jamais, em breve, entre muitos outros. Mas como a gente está aqui numa aula de olho na escrita, eu queria que vocês olhassem aí umas frases que têm a ver com nossos personagens aí do material Rio Educa, para vocês analisarem junto comigo e entenderem aí se tem ou não coerência. Vamos lá ver? Bom, temos aí a Lorena. Ontem, Lorena acordará à tarde. Amanhã, Daniel teve prova. Em breve, Cauã foi para a casa de seus avós. Faz sentido isso, pessoal? Vamos lá. Marcador temporal ontem, lá na frase da Lorena. Ontem, Lorena acordará. Gente, se ontem é passado, não é? Então, ontem a Lorena acordou. Acordará é uma coisa que ainda vai acontecer. Então, não está funcionando isso aí. Embaixo, amanhã... Opa, perdão. Acordará, que é o verbo, é a ação da frase. Embaixo, amanhã. Amanhã, Daniel teve prova. Amanhã, Daniel terá uma prova. Vai ter uma prova, né? Porque amanhã é futuro. Então, amanhã teve não, está legal aí também. Não, não está certo. E por último, Cauã está até pensativo. Em breve, Cauã foi para a casa de seus avós. Em breve, o marcador temporal. Foi, foi está no passado. Então, não combina também, porque em breve é um futuro próximo. Então, pessoal, vamos ver como é que fica a forma corretinha? Eu vou dar duas opções para cada frase e vocês vão ver se tem mais coerência agora. Vamos lá. Ontem, Lorena acordou tarde. Certo? Passado, passado. Ação está no passado e o marcador também. Agora, a gente tem a opção de falar que amanhã, marcador temporal, a Lorena acordará. Lá no futuro, né? Amanhã, futuro. Todo mundo olhando aí a escrita, certo? Acompanha comigo. Daniel nunca, que também é um marcador temporal, que quer dizer que isso nunca aconteceu. Nunca, ele teve prova. Embaixo, logo, Daniel terá prova. Em breve, em algum momento aí, né? Que não seja agora, ele terá a prova. Cauã pensativo de novo. Agora, ele está confuso com essa palavra aí. Outrora. Ele nunca tinha visto. Vamos lá. Outrora, pessoal, significa algo que já passou há muito tempo atrás, em outro momento, em outra época. Cauã foi para a casa do seu avô. Então, está certo. Ele foi no passado. Embaixo, agora, Cauã vai para a casa de seus avós. Então, está tudo certinho. Foram as opções que eu dei para vocês, para vocês verem como tem coerência quando a gente modifica aí, né? Concorda o marcador temporal com o verbo, com a ação da frase. Agora, como a gente está falando de escrita, eu trouxe para vocês um texto. Por quê? A gente acabou de ver frases, mas no texto isso também funciona. A gente encontra o marcador temporal e a gente vê ali os verbos, as ações, de acordo com esse marcador. Vamos lá. Esse texto se chama Minha Rotina. Todos os dias, eu acordo às oito horas da manhã e assim começa a minha rotina. Ao acordar, vou ao banheiro, escovo meus dentes, brinco um pouquinho e vejo se não tem alguma atividade de casa que eu não fiz ontem. Antes de almoçar, eu ainda tomo banho, arrumo minha mochila, dou uma arrumadinha no meu quarto e, claro, com a minha playlist tocando ao fundo. Já à tarde, caminho em direção à minha escola, onde irei aprender coisas novas e brincarei com meus amigos. Anoitecendo, janto com a minha família, conversamos um pouco, vejo um pouco de TV e vou me cuidar. Escovo os meus dentes, tomo um banho e não esqueço da minha touca de cetim para deixar o meu cabelo ainda mais bonito. E logo em seguida, eu vou para a minha cama e durmo até o dia seguinte. E aí, pessoal? A gente tem um texto aí, né? Alguém escreveu esse texto e é uma linguagem, uma narrativa, de uma história, de uma rotina. E lá tem marcadores temporais. Vamos ver? Bom, todos os dias, ontem, antes, já. O já pode ser acompanhado já à tarde, já de manhã, já à noite, no caso aí é já à tarde, anoitecendo. Então, a gente tem alguns marcadores temporais que nos indicam em que momento ela pratica essas ações. E é claro que os verbos, né? Essas ações, elas têm que estar no tempo de acordo com o marcador temporal. Esse é um tipo de texto, é um gênero textual. Agora eu vou mostrar para vocês um outro gênero textual que eu queria que vocês olhassem, prestassem atenção e eu vou fazer umas perguntinhas para vocês, ó. E aí? O que vocês estão lendo aí? O que vocês estão lendo nesse momento dessa imagem? Professora, como assim lendo? Não tem nada escrito? Pessoal, esse é um texto não verbal. E é claro, ele traz informações para a gente também. Vocês lembram? Um texto não verbal, eles têm, por exemplo, uma ação, um gesto, uma imagem que nos dizem muita coisa. Então, se a gente olhar bem aí, a gente está falando do quê? Da rotina, muito bem, igual o texto que foi escrito anteriormente. Então, a gente está falando da rotina da Joana, pessoal. E vamos ver se aí existem marcadores temporais? É claro que vocês vão me dizer que existe aí o relógio que está marcando o tempo, 8 horas da manhã, 1 hora da tarde e 9 horas da noite. Mas, se não tivesse o relógio, a gente também conseguiria identificar qual o tempo que se passa essa história. A gente tem na primeira imagem o sol, lá na janela, o dia está claro. Então, provavelmente, na segunda imagem seria tarde, porque a gente tem ali um fundo claro, né? Então, a gente pode acreditar que seria tarde, não é a noite. E, por último, a gente tem ali, além dela estar dormindo, mas ela poderia dormir de manhã, professora. Concordo. Mas a gente tem a janela ali mostrando a noite, né? O céu mais escuro, a lua e as estrelas. Então, a gente tem marcadores temporais também aí nessa tirinha e não precisa ter nenhuma palavra, nenhuma expressão. Somente a imagem está nos dizendo aí qual é o momento que acontece cada parte dessa história. Bom, como é uma escrita, o que aconteceu? A partir dessa tirinha, a Joana escreveu aquela rotina dela. Agora, se você que está aí do outro lado quiser escrever, praticar e aí colocar a sua rotina no papel, vamos lá. Vamos treinar e praticar mais um pouquinho, certo? Eu espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham curtido a nossa aula e a gente se vê no próximo encontro aqui no Rio Educa na TV. Tchau, pessoal. Um beijo! Tchau, tchau. Tchau, tchau.